A Mercadona, um grande grupo empresarial espanhol da área do retalho alimentar, acabou hoje de inaugurar este extraordinário equipamento na entrada da nossa cidade, num edifício muito moderno, e perdoem-me esta referência, muito bonito, do ponto de vista arquitetónico é de facto um edifício muito bem conseguido, que vem melhorar de uma forma muito significativa esta entrada da cidade. Foi aliás uma exigência desde a primeira hora da Câmara Municipal que a Mercadona, ao fazer este investimento na União das Freguesias de Antiguetinho e no Conselho de Espinho, fizesse de facto um investimento que qualificasse, do ponto de vista urbanístico, o nosso Conselho e a nossa cidade, e penso que esse objetivo foi plenamente conseguido. Este é um investimento que vem de facto valorizar o nosso tecido social e económico, vem aumentar a nossa atividade económica e sobretudo vem gerar 65 postos de emprego, o que significa de facto que Espinho está a conseguir atrair investimento gerador deste mesmo emprego. Queria também aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra aos trabalhadores e aos dirigentes da Câmara Municipal de Espinho, que foram absolutamente inexcedíveis no seu profissionalismo, na sua dedicação para que este projeto fosse implementado no tempo necessário para o efeito. Foram ultrapassadas todas as vicissitudes, foram ultrapassadas todas as condicionantes e o resultado final está à vista. De facto, um edifício, como disse há pouco, arquitetonicamente muito bem enquadrado nesta entrada da cidade, onde confluem todos os eixos rodoviários para aceder ao Conselho de Espinho. Estou certo, é também já este edifício, será seguramente um ex-libris do nosso Conselho. As nossas lojas de stand-up têm mais ou menos 1.900 m² de sala de vendas. As categorias e as secções são sempre as mesmas, só que daria um bocadinho a disposição. Esta é diferente mais pela fachada, não é? Teve aqui um trabalho arquitetónico especial, digamos assim, também é por ser uma loja que está à entrada da cidade, cá por ser a porta de entrada e, portanto, teve aqui um trabalho mais árduo a nível arquitetónico. O que é que distingue a Mercadona, seja em relação a quem for? Em primeiro lugar, eu acho que o próprio formato de loja, uma pessoa que entra aqui, pelos corredores amplos, pela forma como a loja está organizada, é uma loja cómoda e segura para fazer compras. Isto em termos físicos. É uma loja eficiente. Por exemplo, as luzes LED regulam-se em função da luz natural. As zonas de refrigerados, de congelados, também permitem que haja um reaproveitamento dos recursos para a climatização da loja. Ou seja, em termos de espaço físico, eu diria que é mesmo isto. É uma loja muito cómoda para fazer compras. Portanto, o facto é que os corredores largos também permitem essa segurança. Depois, a nível de produto, a Mercadona é uma marca que desenvolve muito a marca própria. Portanto, as pessoas aqui encontram produtos que só nós vendemos. Somos nós que os desenvolvemos e em conjunto com o chefe, com o que nós chamamos ao cliente. E, portanto, também os produtos em si são diferenciadores. São feitos por nós em conjunto com fornecedores, 300 deles portugueses. Por exemplo, na Garrafeira, se vocês repararem, o André Pesco que já nos mostrou, não conhecem nada porque são vindos que nós registámos as marcas e que fizemos em conjunto com produtores portugueses. Podemos falar mais. Por exemplo, o Pronto a Comer, também diria que é diferenciador. Temos 40 pratos no Pronto a Comer, mais 200 pratos preparados e uma zona para fazer refeições, qualquer coisa que se compre na loja. O que eu posso falar mais? Em nível de recursos humanos, também somos diferenciadores. Neste momento, nesta loja, temos 65 colaboradores, todos com contrato efetivo desde o primeiro dia. Temos prémio anual, damos progressão salarial de 11% por ano nos primeiros anos. E, portanto, também pela forma como tratamos os colaboradores, as pessoas também por aí são os diferentes. A maioria dos funcionários são aqui de Espinho. Houve alguns que foram também deslocalizados, ou seja, foram convidados porque estavam mais próximos aqui das suas casas e, portanto, vieram de outras lojas. Portanto, vamos fazendo assim este tipo de ajustes, mas a maioria são aqui de Espinho e os restantes dos concelhos periféricos. Portanto, no fundo, é tudo aqui da zona em contratação. Portanto, no fundo, é tudo aqui da zona em contratação.